Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Egorizado no vídeo de hoje eu separei algumas novidades e assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Porque tipo assim, nesse final de semana eu viajei, então nesses últimos dias eu acabei não falando novidades do jogo, tá ligado? Só que hoje é segunda-feira né, começo de uma nova semana, então eu já quero desejar uma boa semana a todos vocês E pra começar esse vídeo eu quero falar do Star Wars Tipo assim, na semana passada apareceu totalmente de surpresa na loja a skin do Stormtrooper Que pra quem não sabe é um personagem do Star Wars E eles colocaram esse skin no jogo justamente por conta do lançamento do jogo Star Wars Jedi Fallen Order na loja da Epic Games Então esse jogo do Star Wars foi lançado na loja e eles colocaram a skin em comemoração a isso aí no Fortnite Battle Royale E a skin pelo que eu notei, a galera gostou demais, é uma skin que custa 1500 bucks e é da raridade do Star Wars Ou seja, uma nova raridade exclusiva foi adicionada no jogo recentemente também Só que logo depois a skin já saiu da loja, ela ficou por pouco tempo Então pelo que eu notei tem muita gente preocupada se a skin vai voltar no futuro do jogo ou não Já que se trata, digamos, de uma skin exclusiva, tá ligado? Só que se você não sabe, você pode conseguir essa skin gratuita, entre aspas, vou dizer assim, até novembro do ano que vem Olhem só essa matéria que eles colocaram lá no site da Epic Games Compre Star Wars Jedi Fallen Order e obtenha gratuitamente o traje Stormtrooper Imperial do Fortnite Qualquer compra de Star Wars Jedi Fallen Order na loja da Epic Games até a meia-noite do dia 30 de novembro de 2020 Receberá o traje Stormtrooper Imperial no Fortnite Ou seja, se você comprar esse jogo na loja da Epic até o dia 30 de novembro do ano que vem Você tem mais de um ano pra fazer isso, tá ligado? Você consegue a skin gratuita aí no Fortnite Só que tem uma coisa, não vale nem um pouco a pena você fazer isso somente pela skin Porque o jogo na loja custa mais de 200 reais Então só compre o jogo se de fato você quer comprar ele E assim, né, você consegue uma skin gratuita aí na sua conta do Fortnite também Aí você me pergunta, mas ó Gabs, eu não quero comprar o jogo Então será que a skin vai voltar na loja pra eu poder comprar por 1.500 ebugs? Bom, eu não trabalho na Epic Games, então por isso eu não sei a resposta confirmada Mas eu acho que sim, a skin vai voltar muito em breve novamente Porque olhem só que interessante Como eu disse antes, essa skin é de uma raridade exclusiva do Star Wars Só que manos, esse é o único item que tem até hoje no jogo dessa raridade Ou seja, é muito possível que em breve novos itens dessa raridade vão ser lançados também Então quem sabe uma dança nova vai ser lançada no Star Wars Ou uma picareta, uma zadelta, alguma coisa do tipo Ou quem sabe até mesmo uma nova skin Então eu acho sim que essa skin vai voltar no jogo novamente no futuro Não sei quando, mas pelo menos essa é a minha teoria, ok? Mas claro, nada confirmado E uma coisa que digamos que colabora com essa minha teoria É uma cena do trailer que eles fizeram dessa parceria Tipo, na semana passada a Epic Games divulgou esse trailer aí do Fortnite com Star Wars E no trailer aparece a skin do Peixoto Só que manos, o Peixoto está totalmente diferente Como dá pra ver na tela Com um estilo diferenciado que até hoje não foi lançado Então a galera quando viu essa cena pensou Bom, vai ser um outro estilo do Peixoto lançado gratuitamente Pra quem já tem a skin na conta No caso, o quinto estilo do Peixoto afinal Ele já tem muitos estilos, tá ligado? Então a galera ficou bem feliz com isso Só que olhem só, na semana passada A skin do Stormtrooper foi lançada na loja E eles ainda não colocaram esse estilo diferenciado do Peixoto Então agora já tem pessoas comentando que na verdade Esse Peixoto vai ser uma skin totalmente diferenciada Sendo dividida na loja separadamente Pra você comprar mesmo que você já tenha o Peixoto na conta, tá ligado? Tipo assim, isso não é confirmado por enquanto, né? Mesmo assim, deixe nos comentários se você acha que será bacana Se na verdade esse é o novo estilo do Peixoto Se você acha que será melhor ser uma nova skin, né? Deixe nos comentários a sua opinião sobre isso E já tem muita gente comentando que se essa parceria For somente dessa skin lançada na loja Vai ser muito decepcionante Porque convenhamos, Star Wars tem personagens muito bacanas Que serão skins muito lindas do Fortnite Tipo, o Stormtrooper que eles lançaram é uma skin bem legal Só que se for somente ele A Epic Games com certeza ia desperdiçar uma grande oportunidade De ganhar muito dinheiro com skins que a galera com certeza compraria Pensem comigo, imaginem só se teria uma skin do Darth Vader no jogo Ia ser muito legal Ou uma skin de algum Jedi do Yoda, por exemplo Ou uma skin do Chewbac, ia ser muito insano com certeza A galera fica muito feliz com isso Ou até mesmo uma picareta de um sabre de luz Olhem só, por exemplo, essa concept criada pelo usuário Komar Ele fez essa picareta do sabre de luz Que, manos, ficou muito, muito insano Na moral, ficou muito lindo E pelos comentários, a galera apoiou demais Que essa picareta seja lançada no jogo em breve Como eu disse, a gente não sabe se mais itens Star Wars ainda vão ser lançados Se tiver outra informação sobre isso, é claro Eu vou trazer aqui no canal pra vocês De qualquer forma, deixem embaixo nos comentários Qual item aí do Star Wars que você acha que será bacana E ser lançado ainda no Fortnite Battle Royale E bom, manos, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado Brawly44 Nesse vídeo, ele mostra uma das coisas mais irritantes Que com certeza já aconteceu com você no meio de uma partida Olhem só esse vídeo aí Sinceramente, essa é a parada que mais me iludiu na minha vida inteira É sério Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui trollado por essa luz Porque, manos, o brilho do baú é exatamente o mesmo dessa luz aí, tá ligado? Eu lembro muito bem que na oitava temporada Eles colocaram no mapa Praia da Preguiça E no começo, eu gostava muito daquele local Só que, manos, lá naquele antigo local Tinham muitas luzes como essa E eu caí muitas vezes nesse bait da luz Achando que era um baú, tá ligado? Por conta disso Eu parei de cair naquele local somente por conta Aí dessa trollagem da luz Mesmo assim, achei um vídeo bem engraçado Pra mostrar aqui pra vocês no vídeo E já que eu falei uma parada que a galera fica irritada Olhem só, ultimamente O pessoal tá perdendo muito a cabeça com o Epic Games Por conta da bazuca de bandagem Mano, na semana passada esse item foi removido do jogo Por conta de bugs Então o pessoal pensou Bom, esse item vai voltar daqui a algumas horas Só que até hoje o item ainda não voltou E esse item a galera precisa, né Pra resolver alguns desafios E também, né Deslocar aí estilos de skins do passe de batalha Por isso, o pessoal tá bem irritado com o Epic Games Só que, galera Olhem só Nessa semana vai ter uma atualização Então é muito possível que essa bazuca de bandagem Vai voltar no jogo Eu mesmo achei que ela ia voltar antes disso, né Mas de qualquer forma Acho que ela vai voltar sim nessa semana Nessa outra novidade, é claro Eu vou trazer aqui no canal Então se você já perdeu paciência com isso, né Espere um pouco, né Aguente um pouco mais Provavelmente ela vai voltar Já nos próximos dias, ok E, manos Agora eu quero falar a respeito dessa matéria Que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games Olhem só o que diz aqui Direct X 12 da Microsoft Em breve no Fortnite O Fortnite evolui lado a lado com a tecnologia Atualmente A versão para PC do Fortnite Exige uma placa gráfica capaz de executar o Direct X 11 da Microsoft No entanto A partir da versão 11.20 Adicionaremos a opção de jogar a versão para PC Usando o Direct X 12 da Microsoft Ao usar o Direct X 12 Jogadores de PC com GPUs de alto desempenho Podem jogar em uma taxa de quadros mais alta e estável Isso é porque o Direct X 12 Apresenta maior desempenho de GPU E permite uma distribuição de serviços de renderização em múltiplos núcleos No futuro pretendemos adicionar recursos ao Fortnite graças ao Direct X 12 Permitir que os jogadores habilitem o Direct X 12 Antes de adicionarmos esses recursos Nos dará informações valiosas para nossos esforços de desenvolvimento E nos ajudará a eliminar quaisquer erros Se você tem interesse em nos ajudar a testar o DX 12 Entra no jogo e teste a nova opção Obrigado pelo seu apoio contínuo Então essa nova função é bem importante para quem joga no PC Porque antes a gente só podia jogar Fortnite utilizando o Direct X 11 E agora você pode também utilizar, se você quiser, tá não obrigatório O Direct X 12, tá ligado? Então se você tem um PC e você joga Fortnite E você tem uma placa de vídeo muito boa Você pode habilitar essa nova opção Afinal, com certeza, vai ajudar bastante no seu desempenho, ok? E rapaziada, agora eu quero falar a respeito desse post publicado no Reddit Pelo usuário chamado FortniteLeaksZ Ele colocou nessa imagem a porcentagem de chance Que você tem de pescar itens nos buracos de pesca Tipo assim, todo mundo sabe que você consegue pescar em qualquer lugar do mapa Aqui tem água, só que tem certos locais na água Que tem aqueles buracos de peixe que dão itens bem melhores Então nessa imagem ele colocou o porcentagem de chance Que você consegue pescar itens nesses locais aí Olhem só A pistola da raridade rara, no caso da cor azul 3% de chance A pistola épica, 0.56% aproximadamente E a pistola lendária apenas 0.18% As SMGs é a mesma coisa A SMG rara, da cor azul, 3% A SMG épica, no caso da P90 0.56% E a lendária, 0.18% também Agora as ESPINGARDAS Olhem só A PAMP, né, rara, no caso da cor azul, 3% A TATICA rara, 3% também E o RIFLE também, né, de assalto normal, 3% E o de rajada, 3% também Basicamente, os itens raros são todos 3% de chance pra você pescar Mas a Sniper, no que que muda, no caso A Sniper rara é 6% Você tem mais chance de pescar, tá ligado? E os itens da raridade épica Tem basicamente a mesma porcentagem Só muda a Sniper Olhem só A PAMP, TATICA, SCAR E RIFLE de rajada épico Tem 0.56% de chance De você pescar E a Sniper épica 1.125% E os itens lendários Também a mesma coisa Só muda a Sniper A PAMP lendária TATICA lendária SCAR lendária E rajada lendária É 0.18% de chance E a Sniper lendária 0.375% de chance Ok? E por fim, ele colocou os peixes Olhem só Num buraco de pesca Você tem 56% de chance De pescar um peixe em comum 0% de chance De pescar o peixe comum E 14% de pescar o peixe slurp Que com certeza É o melhor peixe de todos 0% de chance De pescar aquela latinha E ele colocou no finalzinho Aquele troféu de peixe místico Que com certeza É o item mais raro do jogo Olhem só Num buraco de pesca Você tem apenas 0.000000 1% de chance De pescar esse item Que com certeza É muito, muito raro Enfim Achei uma imagem Bem interessante Para compartilhar aqui No canal Para vocês também Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você acha que seria legal Mais um item de Star Wars Ser lançado na loja E também né Se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Porque não custa nada Me ajuda demais E mande para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E aquele seu amigo Que joga no PC Para ele ficar sabendo Que agora ele pode utilizar A opção para usar O DirectX 12 Com certeza Uma parada que ele vai gostar De ficar sabendo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Tchau 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 Tchau